Você vai conhecer agora a história de um centro social lá no bairro Ouro Verde, na zona leste da cidade. Desde 1991, o espaço vem mudando a vida das crianças, com atividades educativas. A reportagem é do José Augusto Souza e do Carlos César. Os desenhos no muro deixam claro, esse lugar foi construído para transformar a vida de crianças. Não é uma escola nem uma igreja, é o Centro Social Roger Cunha Rodrigues. Aqui são oferecidas atividades educativas no horário livre de meninos e meninas da comunidade Ouro Verde, na zona leste. Um trabalho iniciado 25 anos atrás, quando o bairro começou a se formar. O lugar era chamado Monticião, era uma área de invasão e as famílias eram famílias muito pobres. Estavam iniciando uma vida, os pais tinham que sair para trabalhar e as crianças ficavam na rua, correndo risco. Ou mesmo ficando em casa, dentro de casa, trancadas pelas circunstâncias, estavam também correndo risco. Jonice, Dona Bárbara e jovens participantes do movimento católico Folcolari decidiram fazer algo para mudar a situação e permitir um futuro melhor para as crianças do Ouro Verde. O bairro é muito arriscado, tem muitas coisas de droga, das coisas, né? E as crianças poderiam já estar em homem, mas cair nessa rede de coisas que não tem valor. O espaço oferece reforço para estudantes de 6 a 16 anos, aula de informática, biblioteca, palestras e outras atividades, sempre no contraturno escolar. Hoje, 143 crianças estudam no Centro Social. A Jeane é pedagoga e trabalha aqui tem 8 anos. Jeane, para participar aqui, a criança faz matrícula. Como que faz? Então, inicialmente, existe essa procura espontânea por parte da família. E em seguida, nós fazemos a visita domiciliar para confirmar as informações e identificar se a família possui o perfil exigido pelo Centro Social. Como que é esse perfil, assim? Famílias que estejam em vulnerabilidade social, né? Baixa renda, ou então crianças que não moram com os pais, né? Vão mal na escola. Vão mal na escola. E também não tem a oportunidade de ter um reforço escolar. Julielma é monitora do projeto. Ela estudou aqui na infância e conta que isso a ajudou a escapar das más influências. Alguns amigos meus foram presos, outros foram já mortos, né? Devido aqui, né? A vida, a nossa vida. Eu tenho encontrado ex-alunos nossos, né? Que já estão no mercado de trabalho. Por exemplo, eu encontrei um dia desse na Secretaria de Fazenda, né? Um desses meninos. Tem a Tairine, que é dentista, tem a Edivana, trabalha no João Lúcio, é nutricionista. Tenho certeza que transformei muita vida de muita criança. Valeu a pena? Valeu a pena. Viu, gente? O projeto é tocado graças ao apoio de empresas e pessoas físicas. Quem quiser ajudar, pode acessar o site csrogercunha.org e doar não só dinheiro, mas tempo. O centro social também depende de voluntários, pessoas dispostas a dar atenção a quem tanto precisa. Qual é a maior carência que as crianças têm hoje? Não só aqui na comunidade, mas, enfim, de modo geral. Do que as crianças mais precisam no dia de hoje? Então, essa carência afetiva, né? Essa presença de família. Que a criança sinta que existe alguém preocupado com eles, que eles são importantes, né? Então, a gente procura, de certo modo, cobrir um pouco essa lacuna. É um excelente trabalho que realmente merece ser compartilhado. E agora, eu tenho uma boa oportunidade para quem quer aprender capoeira. O abrigo Moacira Alves vai abrir amanhã inscrições para aulas de capoeira, tanto para adultos quanto para crianças. E o melhor é que é de graça. Quem conta para a gente como é possível se inscrever é ela, Júlia Magalhães. Júlia, a partir de que idade já dá para se inscrever? A partir dos três aninhos já pode se inscrever, viu, Amanda? Olha, as inscrições vão até o dia 18 de novembro no setor de serviço social, lá mesmo no abrigo Moacira Alves, no Alvorada. E olha, as aulas já começam amanhã, viu, dia 3, com três turmas. Às quintas, às sextas e aos sábados. E para se inscrever, os interessados só precisam do documento de identidade. Então, é uma ótima oportunidade para quem quer entrar aí no esporte ainda criança ou já adulto. Lembrando que as inscrições são ilimitadas, né? Qualquer pessoa pode chegar lá no Moacira Alves e se inscrever. Inclusive, a capoeira é um dos esportes mais completos, né? Trabalha bastante o corpo e também a mente. Eu estou pensando, Amanda, em me inscrever também, viu? Sempre fui apaixonada aí pelo ritmo da capoeira. E bem que você podia me acompanhar. O que você acha? Olha, Júlia, eu nunca experimentei a capoeira. Realmente é uma arte completa, envolve dança, ritmo, um pouquinho de esporte também, que a gente gosta. Seria uma boa experiência. Vamos tentar, então. Obrigada aí pelo convite. Uma boa noite para você, Júlia. Boa noite, Amanda. E a assinatura de Pacto de Respeito à Diversidade Religiosa abriu a programação do Mês da Consciência Negra. O ato foi realizado ontem no Largo São Sebastião, no centro da cidade. As comemorações iniciaram com a assinatura de um Pacto de Respeito à Diversidade Religiosa. Enquanto isso, a Alissa se esforçava para entender o porquê de um mês dedicado à valorização do orgulho afrodescendente. Ela veio do Haiti, país onde 95% da população é negra. Lá não tem esse negócio de você estar negra. Aqui tem mais para comemorar os negros, mas lá não tem, porque todo mundo é igual. Nos cinco anos que vivem em Manaus, ela percebeu que aqui, infelizmente, o preconceito racial ainda existe. A minha mãe foi procurando trabalho, ela chegou no trabalho, perguntou se tinha varra, deu currículo. Aí o moço falou bem assim, a gente não aceita gente da sua cor, gente preto, porque aqui seu trabalho é branco. Então eu não vou poder lhe dar o trabalho porque aqui seu trabalho é branco. O que você acha disso de uma pessoa que responde isso? Para mim isso tem problema, porque isso não pode, todo mundo é igual. Levar essa mensagem de igualdade é a proposta do mês da consciência negra. Até o dia 30 de novembro, várias atividades culturais e debates vão acontecer em Manaus. Um meio de mostrar à sociedade o valor e, principalmente, as barreiras que a comunidade afro-brasileira ainda precisa vencer. A principal barreira que nós devemos vencer é quebrar o preconceito na educação, especialmente na escola, garantindo currículos mais abertos, garantindo currículos que, de fato, dentro da história brasileira, possam resgatar, não só a abolição da escravatura pura e simples, como a libertação dos escravos ou a lei áurea, mas simplesmente fazendo um resgate da cultura negra e da contribuição dela para a construção dessa sociedade brasileira que nós vivemos. Nós precisamos ainda quebrar todas as barreiras sobre o preconceito dentro das religiões. Hoje ainda tem esse preconceito das pessoas de achar que a gente é macumbeira, é isso e aquilo, e não é isso. É totalmente diferente. E a gente fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Amanhã nós voltamos a nos encontrar aqui no Acrítica na TV, logo depois do Cidade Alerta. Uma ótima noite para você e até amanhã. E a gente fica por aqui no Acrítica na TV.